E tamo de volta com mais Adeptas Sororitas, galera. Vambora! Passa o turno. A nossa quest aqui necessita que tenhamos lealdade 6 pra gente continuar as paradas, né? Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Tô com 1 de lealdade na capital, mano. Precisa de 6. Você tá de sacanagem. Vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Vamos subir aqui com a nossa personagem. Eu não sei se eu vou fundar uma segunda cidade, tá? Uma... Segunda cidade. Uma quarta cidade, né? Porque não tô com vontade não, mano. É melhor a gente vir pra cima e acabar com o Zeldari logo. Que tão aqui e vão encher o nosso saco... Forever. Vamos vir aqui e vamos limpar os arame farpado aqui. Limpar o arame safado que tem aqui. Depois limpar o outro aqui. Pra gente poder ter uma chance de emboscada maior aqui. Olha só o que tínhamos aqui. Ai, atirou em mim. Filho da mãe, mano. Deu Overwatch em mim. Vamos lá. Eu vou ficar aqui parado com a Celestina. Não tem porquê a gente vir pra cá agora. Deixa a mulher aqui segurar a Dominion. Que aí a gente vê o que a gente faz. We see what we can do. Vamos lá. É engraçado que os caras não retomaram nada, né? É tudo nosso aqui. Vamos lá. Vamos pra cima. O Mortifier já tá upado. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Talvez a gente possa causar uns estraguinhos ali do outro lado. Umas escaramuças ali. Umas porradeiras. Umas brigas. Umas porradaria ali. Cura aqui. O que eu pego aqui? Eu não tenho barraca aqui, mano. Não, não acredito. Vamos fazer uma aqui. Beleza. Aqui a lealdade vai terminar em cinco turnos. Aí é foda, mano. Eu preciso de gente pra ir lá pra aquele lado lá. Ajudar a... A Celestina. Eu vou fazer uma Hospitaler. E vou fazer... Deixa eu ver. Tá terminando o Retributors. A Celestina... Essa Sargenta tá terminando também. Eu vou utilizar ela. E eu acho que eu vou fazer... Uma Battle Sister, cara. Porque... É barato. E é... É barato e é bom ter uma Battle Sister. Eternal Crusade. Beleza. Reduz o custo da Hospitaler. Mas não sei se vale a pena. Acho que valeria mais a pena reduzir o custo da... Da... Quando tivesse faltando um turno. Tivesse faltando mais turnos pra acabar. Não quando tivesse faltando um só. Vem pra cá. Ah... Ah... Não. Pra cá. Retributors. Ah... Vem pra cá. Vai todo mundo pra cá, mano. Pra gente poder passar. Olha só! Um portal... Olha só! O Zeldari! Que safadinhos! Ah, eu vou terminar a parada de naves daqui a pouco. Vai terminar aqui a minha construção de aeronaves também. Beleza! Eu vou ter... Light Fighter. Olha! Tem um Night Lancer. Hum... Cara, eu... Eu não vou ficar fazendo muita... Muita pirofagia. Eu vou querer ter umas unidades que fazem diferença. Não unidades que... Que são de quebrar o jogo, sabe? Hum... Retributors. Pode vir aqui atirar? Pode, mas não vale a pena. Hum... Vamos limpar a parada aqui. Vamos pegar esse cristal aqui de vida. Vem pra cá. Vem pra cá com o robozinho. Não tem nenhum inimigo aqui. Isso aqui vai ser nosso. Atira. Muitos tiros. Pronto. Usa só mais uma vez aqui pra não dar merda. Beleza. Já, já isso aqui vai cair, esse portal aqui. Não pode deixar um portal do Zeldari aqui do lado da gente não, mano. Os caras vão só atacar a gente daqui a pouco. Ah, vem pra cá você. Olha só. Beleza. Ela apanha pouquíssimo. Vem pra cá. Elas dominiam usando muito pouco, né? Três, três... Não. Ah, não. Elas estavam no terreno zoado aqui. Tá bom. Eu peguei ali... Aumenta a arma penetration de arma melee. Talvez. Ahn... Mecane. Não. Melta bomb. Isso aqui é bom pra derrubar a cidade, né? Castigadores. E agora, mano? Qual a melhor coisa pra gente usar aqui? Aumenta a penetração de armadura de armas pesadas. Isso é bom. Vamos pegar. Vamos pegar, porque eu quero aumentar o dano que as Retributors dão. Essas aqui não. Mas os Retributors lá em cima, com lança-chamas, vão dar muito mais dano. Eles são heavy. Eita! Ó, 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 ó. Eita! Maluco, cara. Luta justa. Isso. Atira na Celestina. Não dá nem dano. Coitado. Esse cara que chega aqui, chega. Vamos pra cá. Ê, Space Marines. Cara, a Celestina não apanha. Olha isso, galera. Ela não apanha. Ela não apanha. Celestina não apanha. Mata aqui. Nossa, ela não apanha e dá muito dano. Maravilhosa. 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 A Celestina. Você vem aqui. Ativa aqui a Armor Penetration. Ataca. Vem pra cá. Vem pra cá. Putz, agora eu fiquei meio que... A Hospitaler não vai... Deixa eu ver aqui. Vamos pra cá. Ah, o Hospitaler talvez não chegue aqui pra... Ou chega. Não, jogo nojinho. Ah, meu Deus do céu. Eu esqueci de usar... Eu acabei trocando de personagem. Sacanagem. Atira. Eu fiz cagada aqui, galera. Agora eu vou ter que lutar... Agora eu vou ter que lutar igual um idiota. Vamos lá. Destrói aqui as motinhas. Pronto. Fogo morreu. Tô atirando aqui ainda porque eu sou burro. Eu devia ter... Atirado com os Retributors de lá de trás. Porque eles não precisavam andar. Tá quase terminando a lealdade aqui. Tá quase terminando aqui a... Celestian Sacrescent. É Sacrescent, seu Lissargento. Vamos curar o pessoal aqui. Que tomou dano. Pronto. Recuperamos a vida deles aqui. Vamos lá. Povo que perdeu vida tá curado. Olha um herói aqui. Ah não. É um bicho fraco. Nossa, mano. Os caras tão tacando fogo do céu aqui na gente. Ó. Tem robôs aqui em cima, mano. Tem um monte de robôzão ali em cima atirando na gente. Eu vou matar você. Mata aqui. Boa. Terminou de matar. Eu não sei se eu recuo com esse robô. A gente poderia bater na cidade, né? Eu vou recuar, na moral. Porque se eu ficar aqui parado, a gente não consegue fazer nada, não. Ele vai morrer, esse robô aqui. Uhum. Cadê? Eu vou colocar esse negócio aqui de recrutar. Pra vir pra cá, quando nascer. Vocês vêm cá pra cima. Não tem porquê ficar aqui. Atira neles. Esses aqui apanharam, mano. Esses Wraith Blades apanharam. Vamos matar esse cara gay. Eu sei que é overkill matar esse cara aqui que tá fraco, né? Mas... Vamos curar todo mundo. Elas curam pouco com essa habilidade. Mas é o suficiente, mano. Na moral. Destrói. Acabou. Pronto. Menos um portal é o Dari. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não tem nem como... Chegar direito, né? Por aqui. Pronto. Reviveu. Dá pra dar uns tiros aqui, hein? Vamos lá. Vai matar um Wraith Blade. Ah, eu tava no processo de aprender a jogar com o Zeldari. E vou dizer uma coisa pra vocês. Não é fácil jogar com o Zeldari, tá? É difícil. É difícil. A produção de unidade não é fácil de... 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 Dominar. É um jogo... Oi! Ah, eu tenho visão desse cara aqui porque ele me acertou de longe, né? Filho da mãe. A produção de unidade com o Zeldari não é fácil. É uma parada... É um jogo difícil, mano. Jogar com eles. Depois eu vou pegar pra dominar a facção. Talvez eu tenha que voltar aqui, tá, galera? Porque a gente vai ter uma invasão na nossa cidade. Provavelmente. É, provavelmente vai ter uma invasão. A gente vai ter que voltar daqui a pouco. Então já vamos deixar esses personagens aqui. Nossa senhora! Quase mataram meu robozinho, hein? Ih! Ah lá, ah lá! Os Space Marine estão brigando com a... Com a cidade. Eu vou matar eles. E isso! Joga a bomba aí, otário! Vai! Atira! Vamos vir aqui. Olha só! Eu vou cair na porrada com esses caras aqui. Atira na Celestina. Ah, não dá dano. Feel no pain. Eu vou ficar... De boassa aqui com esses personagens aqui. Eu não sei se eu vou pra cima com as mulheres do lança-chamas. Eu vou ficar recuado aqui, na moral. Ah, o Hospitaler vai vir pra cá. Pra ajudar na cura. Depois que eu terminar isso aqui, eu vou fazer avião, mano. É a única coisa que eu consigo imaginar indo até os inimigos mais rápido do que eu tenho aqui. Dá pra curar a máquina com essa mulher aqui? Será? Ah, não dá não. Não dá pra curar a máquina, não. Beleza, vamos lá. Deu uma pequena travadinha aqui, mas a gente já tá acostumado, né? Ah, bufa geral. Nem sei se é necessário, mas tem muita vida esses bichos aqui. Atira. Acabou. Lutar em dois fronts não é uma coisa muito boa quando a gente joga esse jogo aqui. É uma coisa que ninguém deveria fazer, mano. Sinceramente. Lutar em dois fronts não é inteligente. Aham, uma, duas. Vem pra cá, você. Order unit. Ah, o P de nível, olha só. Death before disgrace. Morrer, morte antes da desgraça. Caramba, é uma parada muito foda essa... Essa frase. Aham, eu perdi quanto de vida aqui? Acho que eu consigo curar, vai. Pronto, vamos encher a vida da Santa Celestina aqui. Deixar ela topada. Ela não perde vida, ela é muito forte, mas... A gente enche mesmo assim. Aqui estamos com seis de lealdade. Maravilha, agora a gente tem que construir. Essa cidade vai ser geradora de recursos. Eu já decidi. Um turno... Eu vou cavar todos os tiles aqui com ela. Já decidi o que vai ser feito aqui. E cavo o último aqui. Pronto. Depois eu construo coisas ali. Beleza, continuem atirando nos Space Marines. Esse caminho aqui é muito ruim pra eles. Olha só, mano. Aqui tem um combate aqui rolando. Esse caminho aqui é ruim pra eles. Eles não conseguem passar não aqui. Eles tem que vir tudo por aqui, por esse... Amontoado de lugar aqui. Eu queria muito destruir essa base deles. Mas não vale a pena. Ou vale? Vamos vir aqui. Ui! Ah, mano. Não vale a pena. Agora que eu me liguei. Tá no barranco, né? Só fica curando aí. Esse robozinho não vai poder lutar. Vamos lá, canones. Cadê a cidade, hein? Eldari. Cadê vocês, Eldaris? Where are you, Eldaris? Come and face me, Eldaris. Estão fugindo de mim agora, né? Ah, tá bem aqui, ó. Eu vou capturar tudo isso aqui, mano. Não tudo, né? Eu vou direto na cidade. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu não vou fazer mais um Mortifier. Só pode ter uma Santa Celestina, né? Beleza. Olha só. Conseguimos ter a lealdade. Meio que terminamos a missão ali. É um dos passos dela, né? Eu vou matar esse cara aqui, mano. Pronto, mata. Eu quero muito invadir a cidade. Mas tô com medo de morrer no processo. Vamos vir pra cá com o meu robô. Eu vou manter a Celestina. Olha, eu perdi nível com a Celestina. The Emperor's Vengeance. Chama o raio divino para bombardear a posição do inimigo. Olha que legal, mano. Carai. É tipo a habilidade lá do Space Marine de tacar missal na cabeça da gente. Se for... É bem OP. Retributors. Pera, tem uma cidade aqui. Não, aqui é um recurso. Aqui é uma cidade. Dá pra ver o prédio, né? Guardians, eles dão pouco dano. Ahn... Na verdade, os Guardians dão muito dano de Overwatch, né? Mujer, limpa aqui. Sion. Vem pra cá. Vamos flanquear esses caras aqui. Fazer um arco aqui. Morre tudo. Cadê a unidade que tava pra chegar aqui? Por que que eu preciso de mais de um Retributor mesmo? Ahn... Ah, lembrei. Eu ia mandar ele pra baixo, né? Mas ali pra cima tá bom. Não tem problema não. Agora que eu me lembrei que eu tinha recrutado ele por um motivo. Que era pra destruir máquinas, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui na próxima quest. Vai aparecer bicho do nada. Tenho certeza. Pesquisa o hangar. Pesquisa o exorcista. Construir um hangar. Produzir exorcista. Chegar nível 7 com a Santa Celestina. Ah, tá que nível? Tá 6. Beleza. Olha. Ah, os Space Marines estão aqui na cidade. Filhos de uma égua. Eu queria que esse jogo tivesse diplomacia. Igual o... O Civilization tem. Pra gente conseguir... Pra gente conseguir virar amiguinho do outro e não brigar. Vamos lá. Vamos atirar. Eu espero que eles ataquem os Space Marines, né? Vai ser melhor pra mim. Por favor, façam isso. Exorcista é uma unidade, mano? Eu agora fiquei curioso. Paragon Warsuit. Blá, blá, blá. Hammer, não sei o quê. O que que é o exorcista, velho? Ah, essa unidade aqui. Ah, essa unidade aqui. Vamos pegar. Pesquisar ele. Talvez seja muito bom ele. Ele seja uma versão, talvez, melhorada daquele tanque. Vamos vir pra cá com essa paladina aqui. Olha essa unidade que foda, mano. Vamos voltar pra ela. O jogo tá de palhaçada. Celestian Sacrescent. Escudo, alabarda. Elas protegem os aliados. Impede Overwatch, mas aumenta a redução de dano se ela não atacou ainda. Nossa, muito forte. É sempre bom andar com isso aqui ativado, né? Nossa, isso é muito bom, cara. Ela não dá Overwatch, mas ela definitivamente é roubada. Vem pra cá. Vem pra cá. Captura aqui. Capturar é uma coisa meio... Vamos pegar pra cima. Vem pra cá. Pronto. Eu não vou entrar na cidade ainda não, cara. Tô com medo de morrer. Tô com medo de morrer. Se eu vier pra cá, consigo dar a volta, né? Olha eles ali. Beleza, eu capturei todos os recursos deles. Não tem mais nada. Você não tem nada, desgraçado. Talvez eu devesse fazer uma cidade aqui, ó. Olha, mano. Influência, tecnologia. Olha, cara. Quanta coisa boa. Fazer cidade perto de Ruins of Fall. Mas não vou fazer isso, não. Para de atirar na Santa Celestina. Caramba, os Tau constroem muito rápido. Eles constroem muito rápido, cara. Cacete. Vou te matar, doido. Morra, Erege. Robô comunista. Os Tau, pra quem não tá ligado, no universo de Warhammer, eles são robôs comunistas, basicamente. Mata aqui. O que tem mais pra cá, hein? Scout, usa. Tem mais nada pra cá. Ótimo. Celestina, Celestina, Celestina de Jesus. Fica aqui e a gente vai destruir esse lugar aqui. Talvez no próximo turno. Não sei. Talvez a gente devesse limpar essa floresta aqui, mas não vale a pena, né? Gastar recursos pra limpar a floresta, cara. Não gosto dessas coisas, não. Vamos lá. Entra aqui na cidade. Vem pra cá. Retributors. Vem pra cá. Vem pra cá, pra trás. Eu não vou sair invadindo igual louco. Eu vou primeiro dar uns pipoco. Vou sentir o cheirinho. Senti o cheirinho da cidade. Vê se a cidade tá gostosa. Vem pra cá. Beleza. Já dá aquela fraquejada na cidade, ó. Aumenta o dano que ela toma. E passa o... Nossa, eu tô falando tanta coisa... Bolsonarista hoje, né? Fraquejada. Ah, otário. Guardiões. Guardião de quê? Você vai morrer, doido. Nossa, chegou as motinhas do Transformer. Toma! Deu pouco dano porque ele tá na cidade. A canonese tá muito forte. Nível 8. Ninguém mata essa mulher, não. Mulher poderosa. Mulheres desempoeiradas. Vamos comprar item aqui? Vamos comprar uns itens bem nível alto. Pra ela não morrer nunca. Influência? Não. Hit points? Não. Eu quero... Mourning Blade of não sei o quê. Eu quero isso aqui. Temporary Shield vende. Mourning Blade do Lazarento. Movimento Max? Não. Life Steel? Olha só. GG. Gastei toda a minha influência com armas. Caramba, mano. Eu sou amante de armas agora. Vem pra cá. Atira aqui nesse veículo. Vamos chegar mais perto. Mesmo eu sabendo que eu vou dar menos dano. Eu gosto de armas agora. Vamos lá. Aumenta a accuracy de todo mundo. Aqui em cima. Vou finalizar esse desgraçado aqui. Pronto. Acho que foi. Não tem muito o que fazer, não. Esse robô tá quase curado. Vem pra cá, robô. Aqui tá terminando mais uma Battle Sister. Que eu vou mandar pra baixo. Vamos lá. Esses caras aqui estão dando trabalho. Mas eu vou meio que... Vem pra cá. Pronto. Tô safe. Não vou ficar me preocupando com esses caras, não. Ué, não dá pra atacar a cidade? O que que houve aqui? Ih, mano. Ela já atacou. Eu tinha dado Order Unit nela no turno passado. Então ela já deu o ataque, já. Ó. A skill que roubada, mano. The Emperor's Vengeance, muito roubada. Não mata meu robô, cara. Não mata meu robô, maluco. Meu robô é maneiro. Ele é do bem. Talvez ele vá morrer aqui. O robô do bem. Mas a gente tem que... Ó, esses caras se curaram? O que aconteceu? Vamos atirar neles. Não perco vida. Feel no pain. Beleza. Pura. Pronto. Vem pra cá. Bate. Essa cidade tem que queimar, doido. Vamos matar aqueles caras ali, porque... Isso é um problema, né? Eu não vou deixar eles darem last hit na cidade, não. Eu que vou destruir essa porra. A glória será minha. Eu acho que aquele Mortifier pode morrer, inclusive. Não tem problema, não. Eu vou recrutar... Um exorcista agora. Recrutar dois, vai. Ih, cadê? Produzir um exorcista e Santa Celestina pegar nível 7. Será que a gente consegue? Ah, eu acho que a gente consegue. Ahn... Pera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, doido. Você vem pra cá. Acho que tá bom desse jeito aqui. Vamos limpar as árvores. Pronto, limpa aqui. Ahn... Bufa. Será que eu vou dar mais dano agora, que eu comprei uma espada nova? Rapaz. Ahn... Doze. Doze é bom. Ahn... Doze. Doze é bom. Beleza, próximo turno Isso aqui vai embora Eu vou pegar Additional Heavy Bolter Pra bufar as máquinas que a gente tem aqui Agora o resto é só Combate, mano Olha só, Dark Reapers Meu robô tá vivo ainda Não sei como Nossa, Terminators Caralho Maluco, eu vou ter problema Com os Space Marines, hein Eu vou ter problema Com esses Terminators aqui Já aviso logo Cacete Eu dou até bastante dano, mas Morreu, acabou Bom, quebrou a cidade Pega nível 7, Celestina Ah lá, os Tal morreram Destruímos os Tal Ok, ótimo Tchau, Tal A história Desses Terminators Ela é muito legal, né Eles são Space Marines Extremamente violentos De natureza violenta Que são colocados Nessa armadura aí E que às vezes Perdem o controle No combate É uma unidade De batalha Que na maioria das vezes Morre dentro da armadura Isso é uma das coisas Que eu adoro em Warhammer, cara Vem pra cá você Construir coisa de avião Aqui seria bom, hein Construir onde tem mais produção Faz um negócio aqui De recurso aqui Faz outro aqui Faz eletricidade aqui Pronto, foda-se Não importa a ordem Porque Dificilmente eu vou ficar Sem nada ali Beleza Dark Reaper Você tá morto Aumenta o dano Que a parada leva aqui Olha isso, cara O dano dos Retributors Como que pode existir Pessoas Que não gostam Das adeptas sororitas É tão legal Ah lá Destruímos os Eldari Adeus, Eldaris Agora sobrou Space Marines E mais um Mais um Que eu não descobri ainda, né Será que é Orc Caramba Destruímos os Eldari mesmo GG Duas facções Numa série só, cara Que foda Como a gente é foda Agora é só construir Uma cidade aqui em cima Não é? Deixa eu ver Eu tô sem recurso Eu vou precisar De muito recurso Vou precisar de influência Tá bom Depois eu vejo isso Cara, dominei metade do mapa Quase Agora a gente tem que se preocupar Com os Big Boys ali, mano Nossa Senhora Quase mataram a Celestina Se a Celestina morrer Se a Celestina morrer Fudeu Se ela morrer Fudeu Celestina Não pode morrer Santa Celestina Não pode se fuder Vem pra cá Atira aqui Vem pra cá com a Healer Que a gente tem aqui Celestina Eu vou ter que comprar Uns negócios Não tô com dinheiro Cara, essa mulher Tá fodida Se a Celestina morrer A gente perde a Quest Vamos usar a cura aqui Pra recuperar dois A nossa guerreira Tá chegando aqui As guerreiras As escudeiras Aqui Não sei se eu faço mais uma Ou se eu faço Retributors Vou fazer retributors Que eu vou precisar Pra derrotar aqueles Inimigos ali Ah, essa cidade aqui Já tá Com a produção Lá em cima, né Juntar uma cidade Na outra Não é bom, né Vamos pegar a influência Agora Que a gente precisa Bom Vem pra cá Agora aquele negócio Pra onde é que a gente vai? Porta aqui Vem cá pra cima Vem cá pra cima Canonense Vem pra baixo Você vem pra cá É aquele lance agora Cadê os inimigos, né? Ai Eita Ataque aéreo Por favor Não mate a Celestina Ela é uma mulher de Deus Maluco Beleza Cura Oh Pronto Pronto Ah lá, mano A Celestina é imortal A Celestina é imortal Mata aqui Vai, doido Dá porrada na gente Fio no pen Tá ativado, cuzão Oh, Overwatch Eu comprei Overwatch Na pré-venda Morre, cuzão Tem essa não Nível 7 Completamos a missão No próximo turno Ela vai completar É claro Vamos pegar a cura aqui Vamos meter fogo Nesses caras aqui Que podem matar a Celestina Só a maior ameaça Ah, mano Não Malditos Ainda bem que a gente Tá entendendo Pronto Acabamos com os filha da puta Mano Sobrou nada Eita porra Cadê a Paladina Vem guerreira Vem guerreira Amazona Tá chegando Bom, galera Ai, ai, ai Battle Sister Vem cá pra baixo também Eu acho que eu vou encerrar Por aqui, mano Esse episódio Foi muito bom, né A gente destruiu Duas facções Poderosas Os Zeldari E os desgraçadinhos Dos robôs comunistas Ali em cima Os tal E a gente vai No próximo vídeo Tá Enfrentando esses Space Marines Aí, mano É isso Fui